É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Gatsomi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para apresentar a vocês mais um jogo que está disponível na nova Plus, essa vez no catálogo extra, na Plus Extra. O jogo é Nine Monkeys of Shaolin, acho que é assim que se fala. O jogo infelizmente não conta com legendas em português, mas é uma platininha relativamente simples pelo que eu andei pesquisando, ainda não platinei, vou começar o jogo agora junto com vocês. Só fiz um testezinho rápido e assim, o jogo, a gameplay me chamou muita atenção, curti bastante o que eu vi, foi a indicação de um amigo, Silvio, que está sempre aí também assistindo. Obrigado pela indicação meu amigo e se você tem alguma indicação também deixa aí no comentário que com certeza eu testo aqui. Então sem mais enrolação vamos nessa testar Nine Monkeys of Shaolin. Eu vou aqui de novo o jogo. Dá para jogar de dois players e parece que você, cada um que você bota, né? Se você começar um personagem com um player, você não consegue jogar ele com dois players, tem que começar outro. Eu vou na dificuldade mínima, cara, porque o jogo é bem difícil, não é fácil ou não? está o reino médio, a terra de grandes pensadores e artistas incríveis, a terra de rios poderosos, majestas montanhas e forças misteriosas. O templo legendário de Xauh-Lin, primeiro apareceu aqui há centenas de anos atrás. Its habitantes perfeccionaram suas técnicas antiguas por centenas, treinando o corpo, a mente e a alma todos os dias. Os monstros perfeccionaram o templo, entre os bandidos e os terríveis forças da escuridão. Mas o seu maior desafio foi a invasão dos Wukus, os piratas do oeste que saíram na terra do sul. Quando o governo, mired em corrupção, não conseguiu impedir o ataque do inimigo, os monstros Xauh-Lin decidiram romper suas próprias regras e ajudar. Se juntando as forças com a armada imperial, os monstros conseguem derrotar as troupes Wukus ao custo de muitas de suas próprias vidas. Vitoriosos, os monstros voltaram ao seu monastério e a vida voltou ao normal nas ruas costas. Portanto, para o jovem pesquisador Wei-Cheng e a sua vila, o problema seguiu o problema, provavelmente sem fim. A arte do jogo me agrada demais, tanto a arte da história quanto a arte in-game mesmo, vocês vão ver, é bem interessante, um joguinho indie bem gostoso, para dar aquela relaxada, quer dizer, não é fácil, né? Os bandidos de novo em menos de um mês. Eu tenho que encontrar o meu pai. Ele provavelmente vai para lutar de sua própria. Bem da hora. Vamos pegar o tutorialzão. E é bom prestar bastante atenção na hora de fazer o tutorial, porque, cara, depois o jogo vai ficando difícil pra caramba, mano. Bom, vamos pegar o vídeo. Este L1 é para você devolver esses caras que atacam adagas, estrelas... você tem que... Ah, eu vou acabar perdendo no tutorial não, né? Eu ainda não joguei ele pra dois players, mas deve facilitar um pouquinho, né? Cara, eu não sei passar sem quebrar as caixas, ainda mais agora sabendo que tem item dentro, né? Os combos são muito bem desenhados, cara. Tô louco, apanhei pra caramba, mano. Uma sopinha aqui, ó. Tô louco. Ah, essa caixa não quebra. Ah, me ameaçando. Eu tomo uma sopa aqui, ó. Tô louco. Ah, não tem como ganhar desse cara, mano. Ok, eu imagino que você faz essa parte da história, né? Morrer pra ele. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma pena não ter legendinha em português, né? Capítulo 1, vamos nessa. Aí deve ser aquela clássica história de jogos de Shaolin, né? O Karate Kid, que o cara vai lá, vai se fortalecer pra poder encarar o cara. Porque você não estava respirando quando eles te trouxeram aqui. Quem é você? Como eu acabo aqui? Nós somos os monstres do South Shaolin. Eu sou o Master Song Fei. À minha esquerda é o Master Guan Li, o líder do nosso grupo. E o Master Xuân Pai, o homem do lado esquerdo. Você está em nosso campo, em um abandonado de Tulu, não longe de sua cidade. Nos escouts encontram você entre os ruas e te trouxeram aqui. Obrigado. Meu nome é Wei Chung. Meu pai foi ao lado de mim em uma cidade. Ele sobreviveu? Eu me desculpe. Nós chegamos quando tudo se tornou. E a cidade não foi nada só um ruas de chuva. Você foi a única sobreviveu. Monstres. Eu vou cumprir eles e matar cada e cada um deles. Você realmente acha que esses são bandidos normal? Nós me desculpe por trazer você tão triste. Mas pelo menos você está segura agora. Você está se recuperando rapidamente. E você será capaz de voltar às suas relativas em breve. Você tem algum lugar para ir? Eu perdi meus pais quando eu ainda era um filho. E meu pai me criou. O resto da minha família viveu na mesma cidade. O sucesso foi frio para você, Wei Chung. Nós esperaremos até que você esteja completamente curado e depois decidirem o que fazer. Eles não podem apenas te derrubar na rua. É isso mesmo. Ele foi o único sobrevivente do ataque na sua vila. E agora ele vai querer vingança com certeza. Vamos ver o que tem aqui. Aqui eu posso começar um modo co-op. Tanto local quanto online. interessante. O que mais nós temos aqui? Deve ser um tipo de arena, né? Deve ter mais coisa ali. Olá, Wei Jin. Meu nome é Lu Hai Bo. Você não parece um monc. Você é um bom. Eu sou só um bom. Eu sou só um mercedor. E também o capitão do ship Sparrow Feather. Nós vamos encontrar os moncos no sul, em Fujian Province. O mesmo lugar onde o templo de South Shaolin é? Deve ser localizado? Isso é certo. Eles precisavam de um navio para entrar em Xinjiang. Eu não tomava dinheiro para o serviço e acabo de ficar com eles. Eu olho para as armas. E ajudá-los a chegar onde eles precisam ir. Eu não tenho uma equipe agora. Então os moncos eles mesmos estão ajudando-me a voar o navio. Os primeiros avançadores de Shaolin no mundo. Ok. Com ele a gente pode comprar algumas armas e otimizar pelo jeito, né? Ok. Tá, então vamos direto. Aqui. Eu acho que você tem algumas bolas, lad. E você pode se levantar por si mesmo. Porém, você deve começar a usar seu chi em combate. Segue-me e eu vou te ensinar como alcançá-lo. É o mestre Miyagi, né? Vai ensinar a gente a lutar. Vamos nessa. Vamos começar a concentrar no poder dentro de você. E tenta sentir como ela flui dentro de seu corpo. Ficando todas as partes de você. Agora, vá em frente com uma das estrelas. Mas mantenha-la lentamente. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Ok, terminamos o treino. O treino foi só para pegar mais uma skill ali, né, de ataque. Ok, tem um mapa aqui e deve ser a missão para a gente entrar agora, né? E aí só sair pela porta? Deve ser isso. Cara, legal pra caramba o jogo, hein? Vamos fazer essa missãozinha aqui. Só para ver o grau de dificuldade até agora de boa. Será que tem alguma coisa aqui? Sempre tem, né? Vamos carregar um de negocinho porque... Eu errei todos os carregados até agora, né? Eu errei todos os carregados até agora, né? Vai ter um lá em cima atirando. Atirei. Ah, nem sei que eu não acertei essa. Porque na real... É uma pegada beatin' up diferenciada, né, cara? Ok, eu nem sabia que dava para defender com isso aqui, cara. Descobri sem querer agora. Oh, oh, oh! Samson é, você não pode afetar. É, eu mor podcast adorei um novo vídeo. Ouvi� повodíssimos. É, eu alguém p Será que vai se levar ainda por causa deles, Lembra, estamos jogando um nível novato Vamos, vamos, vamos Boa As batalhas são intensas Será que tem um boss no final? Ou é só A pegada a ele Ah, vai pegando o jeito, né Tem que começar no novato, cara Não dá pra ficar arriscando jogar No modo mais difícil à toa, não? Vai passar raiva à toa, né Isso não é um templo É um pão de maluco Bem, vocês morons Tivemos tudo, até as toalhas Mas não tem onde para ser encontrado Caramba Acabar com os monstros desse lowlife E arruinar esse lugar Quem você chama de lowlife? Ah, o cara saiu fora Ah, não vi o cara atirando, cara Ah, não vi o cara atirando Você é Xicheng Lung? Sim, você deve ser o pesquisador. Sim, meu nome é Wei Cheng. Xiguan Li enviou-me e Liu Haibo para te encontrar. Parece que esse halk tem batido a criação de você. Isso foi apenas em round 1. Mas eu devo admitir que o seu líder, apesar de lutar com a graça de um pelleca que possui força de super-humana. Rápido, vamos ir para o ship antes de Liu Haibo começar a compreender de novo que estamos a criação. Eu quero ver mais uns caras aqui, pelo jeito. Xijong Fei gostaria de falar com você. Xijong Fei gostaria de falar com você. Xijong Fei gostaria de falar com você. Eu quero ver aquele cara, esse aqui. Ó. Já temos outra arma aqui, daora. Tem um cara ali. E tem também aqui, para a gente upar as habilidades dele, né? Chute. Posso aprimorar o quê? Tem quatro habilidades que eu posso aprimorar. Ó. Comentar o chute aqui também. E galera, a intenção era apresentar para vocês, Nine Monkeys of Shaolin. Parece interessante demais o jogo. Eu particularmente vou jogar mais um pouco, para pegar aí o que que tem nesse jogo para a gente fazer. Tem bastante coisa interessante. A história é legal, uma pena que falta a legendinha em português. É o pecado aí do jogo. Mas, estou curtindo bastante a ideia da gameplay. Se curtiu também, não esquece de deixar aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Ainda não é inscrito, tem uma ótima hora para isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu. E fui galera. E aí